Música Morena cor de cana, ela se dentro se na janela, se no fundo da paixão Quero amar a noite inteira, na pintura da ponte, eu a guiar no teu coração Um abraço apertado no teu corpo delicado, faz meu coração parar Te amo e te desejo, vem paixão, me dá um beijo, me convida para amar Te amo e te desejo, vem paixão, me dá um beijo, me convida para amar Te amo, te amo, vem amor, te amo, te amo, vem paixão Vou te amar sem pensar em solidão, vou te levar pra arrumar meu coração Haja coração, haja coração Vou te amar sem pensar em solidão, vou te levar pra arrumar meu coração Haja coração, haja coração Morena cor de cana, ela se dentro se na janela, se no fundo da paixão Quero amar a noite inteira, na pintura da ponte, eu a guiar no teu coração Um abraço apertado no teu corpo delicado, faz meu coração parar Te amo e te desejo, vem paixão, me dá um beijo, me convida para amar Te amo e te desejo, vem paixão, me dá um beijo, me convida para amar Te amo, te amo, vem amor, te amo, te amo, vem paixão Vou te amar sem pensar em solidão, vou te levar pra arrumar meu coração Haja coração, haja coração Vou te amar sem pensar em solidão, vou te levar pra arrumar meu coração Haja coração, haja coração Eu te amar sem pensar em solidão, vou te levar pra arrumar meu coração Haja coração, pra arrumar meu coração Amém.